Olá, estamos aqui hoje conversando com a engenheira Jéssica Novaes. A Jéssica é uma engenheira civil formada em 2014 na UMC, Universidade Mogi das Cruzes, e ela tem uma carreira profissional muito interessante. Ela entrou como estagiária da construtora Tissu, onde ela atua até hoje, tendo passado por diversas experiências e diversos cargos, e hoje nem completou 30 anos ainda, a Jéssica tem 29 anos, e comanda um canteiro com inúmeros profissionais. Então, vamos ouvir um pouco da história da Jéssica, essa jovem engenheira de sucesso, que vai ter um caminho incrível pela frente. Jéssica, para começar a conversa, conta para a gente um pouco essa sua trajetória profissional. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão me dando para poder contar um pouquinho da minha história. Iniciei o estágio na TriSul como estagiária, né, esse ano está completando nove anos, que eu já estou na construtora. Iniciei desde o processo de estágio, passei para a análise, hoje em dia eu exerço a função de engenheira de obra. Já passei por algumas obras, iniciei duas obras como estagiária, fui adquirindo mais experiência e fui obtendo promoções, né, então eu exerci também a função como analista, analista júnior, pleno, e hoje eu estou na função de engenheira de obra, tocando uma obra aqui no Empiranga, uma obra de um terreno de quase 4 mil metros quadrados, e o dia a gente chegou a ter já quase 200 funcionários, né, um prédio, um empreendimento de alto padrão, estamos já indo para o segundo ano de obra, que está previsto para entregar agora nesse mês de outubro. E é você que comanda todos esses, mais de 100 funcionários que atuam nesse empreendimento, é isso? Isso, eu faço o gerenciamento da equipe como engenheira, engenheira, né, tem o meu coordenador, meu gerente, que ele dá o apoio, porém o gerenciamento, eu como estou com engenheira residente, então eu que faço o gerenciamento de todos os serviços realizados dentro do canteiro, tanto dos serviços quanto da equipe. E como que é essa experiência, Jéssica, sendo jovem, mulher, nessa profissão que ainda não é tão feminina, né, ainda é majoritariamente masculina, ter essa posição de comando e essa responsabilidade? Isso flui, tem dificuldades? Como é que você toca isso? É, é uma função bem desafiadora, né, graças a Deus, hoje em dia, o ramo feminino está sendo mais presente dentro do canteiro, mas realmente ainda é uma quantidade de menoria, né, dentro do canteiro, então é bem desafiador, né, são desafios, são situações dinâmicas a cada dia, porém é bem gratificante, é muito bom, assim, estar exercendo essa função e tendo o retorno, né, que no caso é o produto final, quando chega no término da obra e vê que tudo aquilo estava no papel, estava no planejado e deu tudo certo. Virou realidade. Sim. Sim, bacana. E voltando um pouquinho aí, Jéssica, como que foi a tua opção pela engenharia? É, na verdade, eu sempre gostei muito de obra, né, meu pai, ele era trabalhador autônomo, mas ele que construía as casas dele, tanto de aluguel, que fazia as reformas, então eu sempre gostava de estar no meio, de saber como que funcionava, sempre gostei também de cálculos, de projetos, então acho que foi o que me fez a optar por esse ramo, e aí quando eu comecei a fazer a faculdade, assim, comecei a conhecer as disciplinas, eu vi que eu tinha feito a escolha correta mesmo. Que ótimo. E a tua família apoiou a tua opção pela engenharia? Olha, no começo foi um pouco difícil, ainda era um, hoje em dia está um pouco mais fácil, né, de ter essa aceitação, mas na minha época ainda era quando ainda tinha uma minoria, ainda tinha um certo tipo, um preconceito, um, então assim, no começo houve uma certa resistência, mas depois eu tive o apoio, foi, 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 hoje em dia está mais tranquilo. Quando você entrou na faculdade, quantas meninas tinham na tua sala? Olha, na minha sala, do geral de alunos que tinham, era mais ou menos uns 30, 40% de alunos. Em algumas outras áreas tem menos mulheres ainda, né? Com certeza, na turma que eu estava, era a turma que tinha mais mulheres. Era que tinha mais mulheres. Que a civil é uma, é a engenharia mais tradicional e é uma engenharia que atrai mais mulheres, né? Sim, sim, sim. Hoje em dia, inclusive, na Trisul, a gente tem um efetivo bem considerável de mulheres com relação afetiva dos funcionários do total, tanto como engenheira, quanto como analista, estagiário, tem um efetivo, assim, bem significante com relação até a outras consultoras, outros ramos que a gente for verificar, que a gente for analisar, né? Tá, então aí na empresa também não tem essa, não é esse universo tão masculino na engenharia. A gente, na minha obra, a equipe de engenharia, nós somos em sete, né? Dos sete, três são mulheres. É uma quantidade razoável para uma situação, por ser um ramo ainda masculino, né? Que predomina o gênero masculino. Tá, então você acabou tendo, digamos assim, uma certa sorte de não ficar num clube do bolinha, né? Exclusive. Exatamente. Embora sempre tenha mais homens, também tem colegas, mulheres. Sim, sim, sim. E no ramo inteiro, né? Não toda a equipe da engenharia, mas dos departamentos de projeto, de orçamento, de sensibilidade. Então, sempre tem a presença de funcionárias femininas também. A gente vem percebendo é que do próprio público, né? Dos funcionários mesmo, do campo, eles estão recebendo de uma forma mais positiva as mulheres na engenharia. O respeito tá vindo de uma forma, assim, bem positiva. A gente percebe que a gente tá conseguindo, aos pouquinhos, mas a gente tá conseguindo alcançar o nosso objetivo dentro do canteiro de obra. Você tem essa percepção, inclusive, em relação aos clientes, digamos assim? Sim, sim. Clientes, os próprios operários, os companheiros, os colegas de trabalho também, assim, há um respeito grande. A gente sabe que tem algumas dificuldades, mas nada fora do normal. Ah, entendi. Você acha que... Você tá relatando uma experiência que a gente pode até considerar bastante positiva nesse sentido, né? Te livrou, provavelmente, de enfrentar discriminação e essas questões mais difíceis de inserção no mercado. Mas, na tua experiência, como estudante de engenharia e como profissional já esse ponto todo, você acha que poderia haver iniciativas, e quais seriam essas que você imagina, pra primeiro atrair mais mulheres pra engenharia e depois garantir a inserção delas no mercado de uma maneira cada vez mais qualificada? Assim, mais mulheres exercendo funções mais relevantes na engenharia. Você acha que... Que iniciativas poderiam ajudar, assim, pensando na tua experiência? Ah, eu acho que é mais a questão de... Do incentivo mesmo. Essa reportagem, por exemplo, eu acho que é um dos métodos pra poder incentivar, engajar outras mulheres que têm vontade, não só no ramo da engenharia, mas qualquer outra profissão que ainda predomina o gênero masculino, né? E eu acho que a participação e as oportunidades que as empresas também dão pros funcionários, pras mulheres, eu acho que isso também é de grande relevância, porque é isso que ajuda a servir como exemplo pra outras e não permitir que elas deixem os sonhos de lado, né? Lógico que a força de vontade, aquela garra de correr atrás, isso é particular de cada um e que eu acho que deve seguir pra qualquer tipo de ramo. Mas os incentivos por parte das empresas, por parte das universidades, eu acho que isso é importante também, engaja quem tá aí desejando seguir algum ramo, continuar e não desistir, né? Você acha que esses programas que a gente tem visto em algumas empresas de diversidade, na contratação, programa pra jovens profissionais, enfim, são positivos? Sim, com certeza, acho que é fundamental, ainda mais nos tempos que a gente tá vivendo hoje, né? De questão de pandemia, sabemos que tanto os que já tem gente formada que não tá conseguindo, não tá tendo oportunidade, quanto os que estão prestes a se formar, que estão preocupados em conseguir o primeiro estágio ou o primeiro emprego, isso é importantíssimo, né? A primeira oportunidade, foi no caso a que eu tive, é fundamental pra você seguir, né? Ou pra desenvolver a sua carreira com mais facilidade, então isso é um, acho que é de grande importância, assim, os programas de incentivo, as oportunidades de primeiro estágio, de jovem aprendiz, eu acho que isso é o marco inicial pra que a pessoa possa seguir a sua carreira, qual da qual deseja, né? Entendi. Jéssica, você mencionou esse momento difícil que a gente tá vivendo com a pandemia do novo coronavírus, como é que foi enfrentar esse desafio na obra? Enfim, porque a construção civil teve que adotar protocolos, foi um dos setores que não pararam tanto, né? Durante esse período aí, que já vai dar um ano, foi um setor que não parou, mas que foi preciso enfrentar isso pra evitar que todo mundo adoecesse no canteiro e etc. Como é que foi lidar com isso? E tem sido? É, foi uma situação bem desafiadora, porque nós tivemos que nos adaptar à nova situação, né? Então, os canteiros todos foram adaptados, instalados pontos de higienização, com tanques, com sabonetes líquidos, tivemos que aumentar os nossos refeitórios pra poder manter o afastamento social de pelo menos um metro e meio a dois metros. As áreas de vivência, como vestiários, banheiros também tiveram que ser adaptados, né? Tivemos que aumentar a quantidade de chuveiros e acabar inativando alguns pra poder manter o isolamento de um local pro outro. Máscaras foram distribuídas gratuitamente para os funcionários. Tanto a gente da engenharia da Trisul, como os terceirizados, né? Que são dos empreiteiros. Então, a gente ainda tá mantendo todo esse protocolo, porque a pandemia ainda não acabou. Com certeza. E além dos desafios de falta de matéria-prima, né? De atraso na matéria-prima, atraso de materiais. Então, assim, além dos desafios corriqueiros que a gente já tem no canteiro, esses foram novos que a gente tá tentando manter da melhor forma possível até que essa pandemia acabe. Tá certo. E quais são os planos, Jéssica? Eu sei que você tá super aí, bem colocada na empresa, enfim, tem, tá aí alguns anos já, mas com sucessivos desafios, né? O que torna dinâmica a carreira. Mas o que você pensa pro futuro? Em termos de ampliar tua qualificação, de desafios profissionais, o que você imagina fazer ainda? Então, a engenharia, o canteiro de obra mesmo, é o que me move, que eu gosto, né? Então, eu ainda pretendo fazer uma pós-graduação, que inclusive foi adiada por conta da pandemia, né? Essa questão de aulas online, que a gente sabe que são mais difíceis. Então, eu pretendo fazer a pós-graduação e aceitar novos desafios, né? Essa obra mesmo é uma obra que veio pra trazer novos desafios, uma obra grande, com uma quantidade muito grande de funcionários. E a cada vez mais aperfeiçoar, né? Hoje eu tô como engenheira civil residente. E, pelo menos por enquanto, eu pretendo ainda trabalhar em obra, que é o que eu gosto, é o que me motiva a continuar. E procurar aprendizado, né? E esperar as oportunidades que tenham pra vir aí, que possa me dar nessa carreira como engenheira. Tá certo. É, na tua vida pessoal, assim, você pretende... Você tem filhos? Como é que... Pretende ter filhos? Como é que você organiza ou pretende organizar esse aspecto? É, eu tenho um bebezinho de dois anos, inclusive, quando eu tive... Eu já estava na Trisul e consegui tocar na vida normal. Trabalhei até três dias antes de ter meu bebê. Foi uma gestação super tranquila. E, não sei, vamos ver o que a vida promete pra gente aí. Mas, eu sou casada, tenho meu bebezinho, que é a coisa mais linda que tem na minha vida. E, vamos ver, não sei ainda, assim, a gente pretende ter mais um ou não. Você consegue. E essa dupla missão aí, de ser mãe, de ser profissional, você tem conseguido equacionar isso bem? Sim, a gente fica mais difícil, mas nada que a gente não vai se adaptando, não vai se organizando. Tem o tempo tanto que eu vou poder trabalhar. Tem o meu tempo também que eu determino pra curtir ele, pra cuidar dele. Então, tá tudo certo. Tá ótimo. Conseguimos colocar tudo no seu cantinho, no seu devido lugar. Tá tudo certo. Tá ótimo, Jéssica. Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar, destacar? Não, é só agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que, como eu falei, essa questão de ter reportagens, documentários de mulheres na engenharia, eu acho que engaja muitas pessoas que, às vezes, estão com dúvida ou estão inseguros. E não só no ramo, né? Acho que qualquer ramo a gente tem condições, sim, de conquistar o nosso lugar. Lógico que tem as dificuldades, tem os desafios, mas nada mais é gratificante quando a gente chega onde a gente almeja e vê que tá dando tudo certo. E falar pra quem tiver mesmo com a dúvida ou que seja inseguro, pra seguir em frente, que dá tudo certo. Eu acho que a gente mantendo o profissionalismo e a seriedade, eu acho que dá tudo certo. A gente vai conquistando o respeito e a admiração de todos que estão ao nosso redor. É bem gratificante. Tá ótimo, Jéssica. Eu é que agradeço a tua disponibilidade e muito sucesso pra você, tá bom? Obrigada. Um abraço pra você também. Um abraço. Tchau, tchau.